Vou dar a mãozinha assim, vai! Sou feliz demais, com Jesus eu vou Joguei a tristeza fora e a alegria mandei entrar Falei pra dificuldade, com fé em Deus vou te superar Lembrei do que Paulo disse, meu coração isso não esquece Posso todas as coisas naquele que me fortalece Posso todas as coisas naquele que me fortalece Sou feliz demais, com Jesus eu vou Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Estou lendo a palavra e orando a Deus pra buscar poder Jesus disse que os sinais seguirão de perto Aquele que crê Eu sei que a minha vitória já está perto, não vai falhar Eu tomo posse da bênção e dessa bênção não vou largar Eu tomo posse da bênção e dessa bênção não vou Sou feliz demais, com Jesus eu vou Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Cadê as bolsinhas lá em cima, vai? Cadê as bolsinhas lá em cima, vai? Cadê o barulho do povo, parceirinho daqui? Falei pra felicidade, vai lá pra casa e faça a morada Na sala, quarto e cozinha pode ficar que não paga nada Ganhei através da graça o dom de amar e de ser amado Na cidade ou no campo, onde eu pisar sou abençoado Em Goiânia ou no campo, onde eu pisar sou abençoado Sou feliz demais, com Jesus eu vou Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Amor, amor, tô feliz demais, com Jesus eu vou Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Sou feliz demais, com Jesus eu vou Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor A CIDADE NO BRASIL